Salve galera, videozinho aí pra vocês velho, peguei o glória finalmente tá, no finalzinho da season eu joguei nessa conta realmente só no final da season pra ser um pouco mais tranquilo, não tava afim de me estressar, eu vou passar algumas dicas aqui pra vocês e mostrar aqui também qual foi o meu desempenho tá. Eu consegui subir aqui alguns PDLs a mais, então eu consegui subir aqui 618 PDL, eu vou tentar jogar, eu vou tentar subir mais né, se eu cair tanto faz também, sinceramente, eu tenho que chegar a 200 partidas aqui, demora muito tá, nossa meu Deus do céu cara, isso aqui eu achei que era bom mas não é não tá, sinceramente pra quem teve a capacidade de pegar o glória cedo aí, eu peguei o glória mítica muito cedo tá. Tem quantidade de partidas e ainda falta muito e eu vou ter que jogar nesse maravilhoso e famigerado elo estressante, mas enfim cara, vou falar também se vale ou não a pena você pegar o glória tá. Então, deixa o seu like aí, se inscreve porque me ajuda muito se você puder fazer dessa moral aí e eu vou agradecer demais. É claro que também tem minhas redes sociais, tá aí na descrição, grupo no whatsapp, grupo no discord, também tem meu canal de clipes, meu canal de honor of kings tá, que eu também tô jogando, meu instagram, tudo aí na descrição. A gente faz live às 18h nesse canal aqui também, de ML, caso você queira acompanhar, beleza? E a gente também é patrocinado pela Smile One, que é uma loja de diamantes, caso você precise de diamantes, caso você queira comprar diamantes mais baratos, use a Smile, usa meu link na descrição, você ajuda a manter o patrocínio do canal, beleza? Então vamos que vamos, seguinte galera, eu printei aqui, tá, porque eu joguei né, depois, eu peguei no meio da live e falei, ah, vou jogar mais, então vou printar, então foi, essa aqui foi meu maior desempenho de todos os tempos jogando Mobile Legends, foi o glória mais fácil que eu já peguei na minha vida, de verdade, essa season ela tá muito fácil e tem um motivo muito claro pra isso, tá? Então, essa season tá muito fácil, cara, de verdade, mas tem que ser num ritmo, isso aqui é Printed Magic Chess, enfim. 101 partidas, 84% de winrate, 52 MVPs, 4 Savage, 12 Maniacs, tá? O avançar lá no talo, dano de torre, dano causado por minuto, 12, 12k de dano por minuto, 13k de dano recebido, É, esse mínimo aí, se eu não me engano, não é nem minuto não, é por partida, tá? Ali tá minuto, mas eu acho que é por partida, não, se bem que é por minuto mesmo, 1300 de ouro por minuto, pior que é isso mesmo, 12k de dano por minuto, 13k de dano recebido por minuto e 1300 de gold por minuto. Então, você vê que é um farm aí, absurdo também, cara. Então, basicamente é isso, velho, foi com essas estatísticas aí, eu utilizei esses heróis, tá? O Nathan foi o que eu mais utilizei, 16 partidas, 81 winrate, Cyclops eu usei bastante, o Leo, o Arlott eu usei muito também, Carrie, Julian, Paquito, Baratze e Granger foram esporádicos ali, Mas os principais, o que eu mais estou spamando é Arlott, Carrie, Cyclops e Nathan, tá? O Leo, mano, eu subi, eu joguei muito com ele antes de pegar Mítico, tá? No Mítico em si eu joguei poucas partidas com ele, mas o Julian aqui eu joguei depois, nesses últimos dias aí, que eu tava gostando muito, e de resto foi isso, né? Ainda tem outros heróis, tá? Eu joguei com vários heróis, galera, é que esses aqui foram os principais, tá? É que tem muito herói com uma partida ou duas, então eu resolvi nem colocar aqui, né, pra não desperdiçar, né? Basicamente foi isso, foi bem tranquilo, cara, por que que foi tranquilo, mano? A gente tem um problema pra variar no pareamento, tá? Deve ter aqui alguma partida, ó, essa aqui, com toda certeza, não, essa aqui tava boa, essa daqui, ó, tá bom, essa daqui foi a partida do Gloria, tá? Vocês vão ver ela no canal. Presta atenção ali na... no pareamento. Aqui eu tava trio, eu, Dust e a Clara, mais solo, solo, e do outro lado, dois duos e um solo, cara. Mano, assim, jogar em trio te dá muita, mas muita, mas muita vantagem nessa season. É sério, é muita vantagem. É o tempo todo caindo, é o tempo todo caindo, olha lá, trio, duos, solo. Aqui deu bom. Trio, duos, solo, solo, solo. E aí vai, não tem mais, né, que eu tô jogando muito Magic 8, é isso? E por aí vai, cara, e por aí vai. É, dá, acontece perder também, né? Aqui eu perdi trio, mas aqui, ó, aqui foi no Gloria, ó. É, o trio perdi pra duo, solo, 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 acontece. Tem muito o que fazer, né? Mas, ah, esse cara aqui, ó. Mano, ó, sinceramente, esse cara aqui era Gloria, tá? Ele é Gloria, ele caiu comigo e ele tava Gloria ontem. Se esse cara aqui consegue, qualquer um consegue, tá bom? Ó, vou mostrar pra vocês o perfil dele. Eu tô falando sério. Ó, o cara é Gloria, ele é Gloria. Presta atenção no enrate desse moleque, mano. O moleque pegou Gloria perdendo mais PT do que ganhando, tá? Tá? Novamente, se ele consegue, você também. E eu não desejo que caia na partida de ninguém. Mas, enfim, né, é foda, cara. O cara é meio Moskov e consegue ser ruim. Enfim, velho. O Gloria, ele tá muito de boa só por isso, tá? Enquanto a Montung não arrumar, isso de trio, né? Aqui cai trio, trio. Beleza, de boa. Inclusive, essa partida foi dificílima, tá? Mas enquanto isso aqui acontecer, cara, tá muito fácil. Então, minha dica principal, cara, joga trio. Joga trio, mano. Pega jungle, mid e rotação e sobe trio. É a melhor maneira, cara. Não tem muito o que fazer, tá? E tá bem de boa, mano. Tá bem de boa. Eu consegui subir tranquilamente. E vale a pena? Vale a pena, Rick, mano. Não vale nem o pouco. Pô, eu joguei duas partidas no Gloria. Tinha proteção nessa aqui, né? Que eu perdia. Eu tinha proteção. Moleque, é extremamente estressante. Olha, tipo assim, eu não me acho um player ruim, tá ligado? Mas o nível de dificuldade das partidas vai além do que eu quero aprender a jogar, tá ligado? Vai além, de verdade. Eu não tenho vontade de aprender a jogar no nível desses caras. É outro nível. É tipo assim, é um nível muito acima mesmo, sabe? Tipo, eu nem sei o que melhorar pra jogar no nível de Gloria México. Tão difícil que são as partidas de tão chatas que são. Porque assim, não são só as compras que são perfeitamente montadas, né? Não, vou dar exemplo na partida que eu ganhei. Olha o do outro lado. Eu fui de Nathan Jungle. Os caras pegaram Hilda pra me fuder. Tipo, era uma Hilda XP. Tinha um Harley com um pick-off absurdo. Lolita, que é completamente counter do meu boneco. E a Kadita. O Nathan, ele é metaban, tá? Então ele passou, eu peguei. Tá ligado? E os caras meteram quatro pick-off em mim. Quatro, né? Harley, Hilda, Kadita e Lolita. Então assim, dificilmente você vai ver os caras errando no pick. E Harley é um boneco ruim, né? Ele pegou prata e ele nem jogou mal. E as partidas são chatas, cara. São chatas, são interessantes. Eu vou continuar jogando no Gloria? Sim, eu vou continuar jogando no Gloria. Se eu não cair, né? Pode ser que eu caia, cara. Essa é a realidade. Pode ser que eu caia. Eu vou tentar subir, tá? Mas eu estou admitindo que eu não acho que eu tenho habilidade suficiente pra jogar com esses caras. É muito chato. Até me desanima jogar. Porque parece que é só aqueles caras que jogam 24 horas por dia. É só pra pegar a borda lá. Por quê? Porque não vale a pena, mano. Sabe por que que não vale a pena? Aliás, ó. Minhas estatísticas atuais, elas estão assim, ó. 83 aí. 103 partidas, tá? Sabe por que que não vale a pena? Porque você não tem recompensa, mano. Você não ganha nada. Nada. Você não ganha nada. Você não ganha um emote, ó. Recompensa temporada. Não ganha. Não tem. Tem nada. Tem nada. Mano, você não ganha nada. Nada. Você não ganha nada por pegar. Você não ganha nada. Você não ganha 10k de BP a mais. Você não ganha um BP a mais. Não ganha nada. Você não ganha nada por pegar a Gloria. não vale a pena, fora que o nível de jogo fica muito estressante, e vai por mim não é estressante no nível, nossa a partida tá difícil, os caras jogam muito, não é é completamente desequilibrado tá, é completamente, não é uma partida divertida, não é como se você tivesse PT fechada, tá, ali as pessoas que jogam nesse elo, elas são pessoas muito chatas elas ficam atravessando o pique, tá é muitas das vezes ela vai pegar uma lane que não joga e vai afundar, tá, não tem o que fazer, e do outro lado é sempre pessoas muito tryhard é sempre gente muito, muito, muito tryhard no jogo, o pessoal que joga no limite do limite do limite do stress, tá então não vale a pena, você não ganha nada mais e tá de boa de pegar, tá caso você pegue o Gloria e pare é de boa, aí é legalzinho, porque acaba que você fica lá, fica bonitinho aí no perfil, e é isso aí fora isso, não vale a pena ainda bem que na sezão que vem ó, eu fiquei com 599 PDL aqui ó, olha aqui olha isso mano, eu fiquei com 599 PDL, ó que tristeza né, ainda bem que vão tirar os PDL sezão que vem mas enfim, o vídeo foi esse galera se você gostou, deixe seu like, se inscreva embaixo pra me dar aquela força no mais é isso, forte abraço e fui e aí e aí e aí e aí